Como se filma? Vai, vai, vai nos bichos aí. Olha esse leãozinho, esse leãozinho, olha o médio. Vou mostrar pra vocês o médio, depois a cobra, aí vem. Ô Gabriel, vem cá, vem. Estou indo, por favor. Nossa, que bocão. Ai, gente, eu sempre quis ver o leão de verdade. Fazer isso. Vai, vai te pegar, Gabi. Vem cá, 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 Gabi. Olha aqui. Olha isso do chão. Nossa, o Chave. O que é que é a loja de escultura? Será que é pra fazer escultura? Ah, tá. Tá, Gabi. Olha aqui. Vem cá, Gabi. Vem cá, Gabi. Gente, vocês viram? É muito legal isso. Tudo feito de madeira. Particularmente tudo feito de madeira. Olha isso, olha o chão.